Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais esta quinta sessão do Seminário de Estudos Medivais, neste novo formato, que conta agora com a colaboração dos dois GUIs e dos membros dos dois GUIs. Começo por agradecer aos meus colegas Mário Freelo e Gonçalo Silva por esta colaboração, que tem sido bastante interessante e bastante profícua, e vou representar a nossa convidada de hoje, a professora Iria Gonçalves, que é uma referência de todos nós, em particular para aqueles que estudam Alcobaça, não é? Portanto, a professora Iria é uma referência incontornável. A professora Iria doutorou-se em História Medieval pela EFTSH, com uma tese sobre o património do Ministério da Alcobaça nos séculos XIV e XV. Foi aqui professora até à sua jubilação em 2013 e é uma especialista em temas como a organização do espaço, a alimentação, a antroponímia e a fiscalidade. E podemos dizer que os seus trabalhos nestas áreas foram pioneiros e continuam a ser grandes referências nestas áreas, com uma grande vescura a nível metodológico. Muito recentemente, a professora Iria publicou à mesa nas terras de Alcobaça, em finais da Idade Média. Portanto, como vemos, a professora Iria ainda está muito, muito ativa, felizmente para todos nós, e continua, felizmente também, a publicar sobre Alcobaça. A professora Iria já esteve connosco na primeira sessão, foi a professora que abriu este ciclo neste novo formato e é uma honra contar com a sua presença pela segunda vez. Muito obrigada. Agora, num tom bocadinho, num registro mais informal, estamos lindos de si e de contar com a sua presença, é uma querida e obrigadíssima por ter aceitado mais uma vez este convite, porque hoje a professora Iria vai falar-nos sobre a mesa medieval da gente comum, as alçaias e os comportamentos. Não quero tomar mais tempo. Muito obrigada, professora Iria. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Eu tenho sempre que fazer muitos agradecimentos e desta vez eu tenho que fazer ainda mais do que é muito igual. Em primeiro lugar, a todos que organizam estas jornadas, estes encontros, por continuarem a confiar em mim. Na minha idade, depois de tantos anos em que já estou jubilada, saber que continuo a acreditar que eu ainda sou capaz de fazer alguma coisa é muito bom e muito gratificante. depois das palavras, a professora Catarina Verdei, as palavras que dirigiu a minha, que dirigiu a todos para a minha apresentação e que também tenho que agradecer. Depois, a professora Bernardo, a Vais Gonçalves e a Sousa, a professora Ana Isabel Boesco, a quem se deve a qualidade das imagens que vão aparecer. Muito obrigada. Depois, a professora Tereza Pereira, porque me emprestou um livro fulgoso, de onde foram extraídas quase todas as gravuras que vão ver. E, já agora, eu explico, em primeiro lugar, o porquê da apresentação destas gravuras e a fim de dignidade delas. Trata-se de gravuras, com receitas, com alimentos, tratas-te alfaias em que aparecem os alimentos, alimentos cozinhados de acordo com receitas que se conhecem provenientes de diversos livros de cozinha medievais e servidas em utensílios medievais, que se encontram atualmente em vários museus e, em um caso ou outro, com réplicas destas mesmas alfaias. É, por tudo, é por isso tudo muito fidedigno aquilo que vai aparecer nas imagens. Tudo isso me foi emprestado pela Tereza Pereira. A Cá, mais uma vez, agradeço. Sim, muito obrigada. E, agora, vou, portanto, começar, enfim, a minha peroração. Acho que vou ficar a pé, porque sou tão pequena que desapareço, que eu desapareço da pata com o computador. Em primeiro lugar, pode ser um bocadinho desajustado o título que eu aqui, que eu propus. a mesa medieval da gente comum. Isso porquê? Porque a gente comum, a maior parte das famílias que podemos considerar gente comum, não tinha punho simplesmente mesa. É, assim, uma espécie de figura de retórica, mas acho que para nós que vivemos agora no século XXI e que lá em casa ainda temos mais do que uma mesa normalmente, é a forma de nos entendermos melhor. Mas fica já feita a ressalva. A grande maioria das pessoas não tinha, pura e simplesmente, mesa. Porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria das famílias, eram agricultores, pequenos agricultores, normalmente, fureiros. e esses fureiros, quando tinham algumas leiras agudiais, que, portanto, eles pertenciam, tinham todos os direitos sobre elas, eram, em geral, muito diminutas. Mas, eu vou continuar a falar na mesa, apesar de tudo, eu vou continuar a falar na mesa. E, em primeiro lugar, até quero mostrar uma mesa e uma mesa, e uma mesa de grande aparato. E uma mesa de grande aparato. E porque é que eu quero, aliás, vou mostrar, mais do que uma vez, esta mesa. É uma mesa a que se sentam grandes senhores, a que se senta o nosso Dom João I, a que se senta o Juque do Encastre, e a que se sentam dignitários, eclesiásticos, e outros. É, portanto, uma mesa de grande aparato. No entanto, queria chamar-lhes a atenção, para já, para algumas coisas. Uma toalha, que chega quase até ao chão. E, por baixo da toalha, suponho que, sim, até se ver melhor, ali assim, uns pés muito toscos. Ora, isto, porque, de uma maneira geral, as mesas eram mesas de armado. Havia dois cavaletes, um numa ponta e outro na outra da mesa, sobre a qual se colocava uma tábua mais ou menos larga, mais ou menos estreita. Isso dependia de muitas coisas. Aqui, até, é representada uma mesa bastante larga. Não era assim tão habitual, na Idade Média mesmo, das grandes casas, como é o caso desta mesa. E, se tínhamos uma mesa de grande aparato, então, devíamos camuflar o que estava por baixo. E, então, era bom que a toalha descesse o mais possível. curiosamente, curiosamente, quando casou a nossa infanta com o imperador Maximiliano, foi, naturalmente, uma comissão daqui, com ela, na qual ia Anduardo da Almeida, encarregado de relatar para Adolfo V, aquilo que se ia passando. E ele, assim, o fez. E uma das coisas a que ele se referiu, entre muitas outras, entre muitas outras, mas uma das coisas a que ele se referiu, foi que, nem a mesa dos noivos, tinha uma toalha que tapasse toda a mesa. E ele estranhou aquilo muito. O que, enfim, até pode significar que nós não éramos assim, aqui, neste cantinho final da Europa, não éramos assim, tão pouco, tão pouco requintados, quanto isso. Aliás, são cartas muito curiosas, só conhecemos duas, mas, enfim, apesar de tudo, são dois documentos muito, muito interessantes, e que já têm sido trabalhados das mais diversas maneiras, mas têm ainda tanta coisa a dizer-nos em vertentes várias, que é bom que toda a gente, pelo menos, enfim, aquelas pessoas que se interessam pelo dia-a-dia, dia-a-dia, seja, qual for a esfera social que vivem esse dia-a-dia. ainda vou mostrar outra vez esta imagem a outros propósitos, mas agora queria chamar a atenção para a toalha desta maneira, e chamar a atenção para uma outra coisa. Claro que o artista que fez este desenho tinha que organizar as suas imagens de modo a poder mostrar aquilo que pretendia mostrar. O que ele pretendia mostrar, enfim, eram os senhores que se sentavam à mesa, era o serviço, e reparem que o serviço é um serviço muito requintado, há muitas pessoas a servir, há inclusive a música que acompanha a refeição no canto superior em direito, é, portanto, uma mesa de grande requinte. E, da parte voltada para o artista, há um banco corrido. O normal era que quando havia bancos, os bancos fossem realmente corridos, a não ser para as altas personalidades que teriam direito a um banco com costas, ou uma cadeira. Queria chamar a atenção para isto em relação a esta primeira imagem que foi mostrada. Ora, em Maravil, comecei por dizer que a maior parte das famílias não tinham uma mesa. Quando tinham uma mesa, era de armaz. nos finais da Idade Média, já do século XV, avançado, então, começaram a aparecer entre nós outras mesas que, quando nos encontramos perante uma camada social que ultrapassa já aquele mínimo de subsistência que é necessário a qualquer ser vivo, eles podiam começar já a ter alguns requintos. E então, no que se refere, à mesa, era uma mesa de onços que, de qualquer maneira, era uma mesa de armar. Simplesmente, não de transportar de um lado para o outro. Era uma mesa que estava presa à parede, caía quando não estava em uso, quando se usava armava-se também a mesa, mas estava presa à parede. Aliás, os móveis medievais, uma boa parte deles era de armário, porque as casas eram pequenas, os móveis também eram muito poucos, eram muitíssimo poucos, mas, fosse como fosse, as casas eram muito pequenas e era conveniente que os móveis não ocupassem muito espaço, ao menos quando não estavam em função. De qualquer modo, até, eles eram quase sempre multifuncionais, porque os cavaletes da mesa também podiam servir noutras circunstâncias, para a mesa da refeição e para outras mesas, com qualquer tábua por cima, para apoio, fosse daquilo que fosse. E até a tábua, a tábua que era à mesa, porque quando nós encontramos nos inventários, uma descrição de uma mesa, ela vem-nos sempre indicar uma mesa com os seus pés, de maneira que a tábua era à mesa e depois tinham os pés, não é? Sobre os quais se colocava a mesa. E começam a aparecer também, para lá destas mesas do irmão, mesas redondas, que eu penso que os artistas que nos deixaram estas representações terão ficado encantados com as mesas redondas, porque nós sabemos por outras fontes que elas não eram assim tantas quanto isso. E no entanto, elas são muitas aquelas que nos aparecem nas gravuras. Deve ter sido, sei lá, uma novidade que agradou e então reproduzia-se. Não sei, isto é aquilo que eu imagino. Aliás, aquilo que eu imagino, eu explico que é a imaginação minha, que é o pensamento meu, que não está, para o qual eu não posso indicar referências. A não ser, naturalmente, uma referência a não ser quando decorre aquilo que eu digo de referências, de referências específicas. Estas mesas tinham uma toalha ou não, porque também inventários que se conhecem não são muitos, infelizmente, os inventários de casas particulares que nós temos. Mas, precisamente por isso, eu acho que aqueles que temos os devemos usar até à exaustão. se é que alguma vez eles são capazes de ser exauridos. Eu penso que não, espero que não, mas de qualquer maneira à nossa exaustão. As toalhas são poucas, mesmo que apareça uma mesa, pode não aparecer toalha. Mas, quando elas aparecem, são quase sempre uma toalha branca, de linho, que era mais barato, e, quando subimos um pouco na escala social e nos aproximamos de uma elite urbana já com algum poder de compra, nós podemos encontrar uma toalha lavrada. tem-se considerado, e eu, e eu, também, também considero, também me incluo dentro desse grupo das pessoas que assim consideram, uma toalha lavrada, é uma toalha que é bordada no tiado. pelo menos era esta a expressão que se usava na minha aldeia, porque eu lembro-me de toalhas bordadas no tiado, que se faziam nos meus tempos de menina na minha aldeia. Seria dessa maneira ou de outra o bordado, mas lavrado tecido no tiado. e algumas com barras. Esta aqui, inclusive, é uma daquelas que tem barras. Estes eram requintes bastante grandes e que encareciam naturalmente o trabalho. A roupa era muito cara, era muito cara e, portanto, não era acessível a qualquer família. Mas pronto, algumas, algumas dessas, algumas destas famílias sobretudo, quando começavam, como eu ainda agora disse, ultrapassaram um pouco aquele nível da subsistência, da subsistência, já podiam, já podiam adquirir. Depois, depois, as alfaias de serviço. por um lado, para os alimentos sólidos, por outro lado, para os alimentos, para os líquidos. Em primeiro lugar, os telhadores. Um telhador, ou um trincho, mas a palavra telhador é aquela que aparece com mais frequência na nossa documentação. Portanto, eu vou sempre chamar-me de telhador. por um lado, os telhadores, que eram em regra de madeira e, nas casas com um poder de compra maior, tinham sido de metal e até, mas não para esta gente comum, de prata. Pronto. Ora, os telhadores, e eu vou mostrar outro telhador, primeiro um telhador redondo, aqui um telhador, um telhador retangular, esta é uma réplica, mas, de qualquer maneira, é também uma réplica fidedigna de um telhador. Depois, um pratelo, o pratelo e a bacia. Eram as três alfaias que nós temos para o serviço de mesa. entre o pratelo e a bacia, a diferença não é grande, dependendo também da bacia, que eu depois vou mostrar outra diferença. Nem mesmo em relação ao pratelo, mas, a diferença, a diferença está. O pratelo, perdão, o telhador, o telhador é, especificamente, para se poderem telhar à mesa as peças grandes dos alimentos sólidos, a carne ou o peixe, para se poder telhar e eram, portanto, de uma maneira geral, também fabricados num material resistente, a madeira ou um tal. tínham o fundo abstenente liso, como é o caso, aqui, deste. Os pratéis, os pratéis também podiam ser em metal, existiam pratéis em metal até trabalhar, e em cerâmica, que, de uma maneira geral, tinham já uma leve inclinação com complexos, mas, de uma maneira geral, também, muito pouco, seriam as nossas travessas, isto eram as nossas travessas, direitas. depois, as macias, as macias, esta não é metida, mas têm já uma, são já mais convexas, a consentir algum molho que o alimento pudesse trazer. precisamente, foi neste sentido, que eu trouxe estas duas imagens, tão próximas uma da outra, mas que, num caso, obviamente, assim me pareceu, porque, distinguir, muitas vezes, estas peças, é muito difícil, porque, os arqueólogos encontram, encontram pedaços, encontram, às vezes, peças que são capazes de reconstituir inteiras, porque, foram esmagadas, ou, enfim, foram partidas, todas elas no mesmo ciclo, e depois elas conseguem reconstituir. Mas, se pegarem em trabalhos de arqueólogos, onde eles até reconstituíam peças, e às vezes, muito, muito bem reconstituídas, mas, que terminologia é que eles usam para classificar estas peças? Eles usam a terminologia que nós atualmente, atualmente usamos. Não é aquela que nós encontramos na documentação escrita. De maneira que, para, também, atribuirmos a terminologia que nós sabemos que era usada na altura. Há aqueles objetos que são encontrados, por vezes, é muito difícil e é preciso encontrarmos resquícios vários, em vários, em documentação vária, que não importa qual poderá ser, para nos ajudar a perceber a utilização e o termo que nós devemos utilizar em relação àquela peça que conhecemos. E, era neste sentido, entre o prateu e a bacia, pode haver gradações, gradações grandes, mas, a partir do momento em que a peça pode comportar algum moio, podemos já chamar-lhe uma bacia. Foi neste sentido que eu trouxe aqui estas gravuras. E são estas três peças, as travessas que vinham à mesa, quando havia mesa, que eram utilizadas de qualquer modo, onde não havia, para se colocar a comida que acabou de sair do lume. Depois, a bebida. E, para a bebida, nós temos vários termos que nos indicam os continentes em que a bebida se encontra. O mais vulgar é jarra. Mas, eu, de uma maneira geral, penso que estas jarras não seriam aquelas que serviriam à mesa. E porquê? porque, de uma maneira geral, aquilo que nos aparece na documentação é a definição jarra de ter vinho, jarra de ter azeite. Era, sobretudo, para o vinho e para o azeite, também para o vinagre, para o agraço, mas o agraço menos, porque deve ter sido menos utilizado, não sei, penso que deve ter sido menos utilizado, porque é menos referido. E quando se encontra esta expressão jarra de ter, é exatamente a mesma que nós encontramos quando nos dizem talha de ter, isto ou aquilo, pote de ter, isto ou aquilo. Portanto, é no sentido de que armazena o vinho, armazena o azeite. armazenada em talhas, em pó, em jarras. Depois, há outra terminologia que é utilizada noutros contextos. E então, há o pichel, há o gomil, há o barrada. São as três que aparecem mais na nossa documentação, nos inventários, sim, poucos, mas não existem, e noutra documentação variável que nos aparece. Também, depois, chamar o mil, ou chamar a alvarada, uma peça que um arqueólogo conseguiu reconstituir, também é muito complicado. chamar o pichel, quanto a mim, já não é tão complicado. E depois, na sequência da minha intervenção, eu vou explicar o que é que eu penso acerca dos pichéis. de qualquer maneira, sabemos que o gomil e a alvarada, não sei se não será a mesma coisa, porque gomil é uma palavra que se utiliza vulgarmente e a alvarada aparece, de uma maneira geral, mais a sul do tejo. Portanto, mais na região, mais islamizada e que alvarada é uma palavra que toda a gente, todos os especialistas atribuem à influência árabe, não é? De proveniência árabe. Mas eu não sei, sei, tem indico que é aquilo que se depreende de outro tipo de documentação em contextos vários que ela é em que se encontram estas expressões. Mas são também estas as peças que nós vamos encontrar à mesa a servir os líquidos. Depois, nos finais, já nos finais do século XV, já existiam garrafas. a garrafa é de vidro. Agora, quem é que podia comprar uma garrafa de vidro? Pouca gente, o vidro era muito caro, uma garrafa de vidro, eu não sei quanto é que ela gostaria, não sei, porque não tenho preço nenhuma, mas a partir de outras informações, eu penso que uma garrafa de vidro devia ser altamente cara, aliás, é raríssimo, entre nós, então, eu não conheço a garrafa na implementação medieval, aparece às vezes em algumas gravuras, e vê-se nitidamente que aquilo é mesmo uma garrafa e que é de vidro, foi aquilo que o pintor quis representar, agora, aquilo que o pintor quis representar foi aquilo que ele quis, e que existe ou não existe, enfim, em contextos variados, eu não incluiria a garrafa dentro dos continentes medievais para riquidos, pelo menos na nossa terra. Ora, aqui temos aquilo que eu penso que é realmente um pichel, uma jarra com o o bordo direito, mas que podia ter algum biquinho e uma asa. Também já vou dizer depois, porque é que eu penso que isto é que tinha que ser um pichel. Depois tínhamos salsinhas, salsinhas ou salserinhas, que nós atualmente chamaríamos mulheres. as salsinhas, quando havia mesa, naturalmente, vinham à mesa com os respectivos molhos, que podiam ser até variados, cada uma das salsinhas trazia um molho diferente, que depois os comensais escolhiam qual era aquele ou quais eram aqueles que queriam utilizar. podiam ter formas variadas, estas são interessantes, com os górculos trabalhados, acho que eram interessantes, e acho que explicam bem o que é uma salsinha. Inclusive, estas duas, aparentemente, pelo menos, trazem molhos diferentes, uma vez que as cores que estão aqui representadas são diferentes. Numa grande casa, como era um mosteiro de Alcolaça, e é bom não nos esquecermos que em questões de mesa e de comportamentos de mesa e de enormes de comportamentos, elas saíram dos mosteiros, é bom não nos esquecermos isso. Cada monge podia ter uma salsinha que nos dias em que eles tinham de comer peixe, e normalmente comeram cozido, penso eu, porque tudo leva a crer que sim, não é? Tudo leva a crer que sim. Eles passavam pela cozinha e recebiam o azeite de cada um em sua salsinha. Portanto, cada um deles tinha uma salsinha para temperar a sua comida, porque a comida temperava-se à mesa, ou podia temperar-se à mesa, claro que tinha que ter temperos que eram postos na cozinha e no momento da confecção, mas depois tantos aleiros que também podiam aparecer à mesa e as pessoas serviam-se do sal à medida que queriam, ou serviam e serviam-se dos bois à medida que queriam. Depois, uma outra alfeia de serviço, a faca. A faca, estas eram facas de serviço, facas de colocar sobre a mesa. sobre a mesa colocavam-se algumas facas, como veiam, esta é realmente uma faca mesmo, não é uma faca autêntica, não é uma réplica, mas a folha é das nossas facas de cozinha. no entanto, ela era uma faca de grande luxo, basta olharmos para o cabo, não é, de osso trabalhado, era uma faca de grande luxo, o que é, uma vez que era. E, quando nós olhamos para algumas pinturas representativas de mesas, nós encontramos duas, três facas, às vezes para mesas grandes, dependendo também da mesa, dependendo do número de comensais, mas são mesas sempre requintadas que nós encontramos representadas em gravuras e encontramos duas ou três facas. A faca era para cortar o pão. O pão que se fabricava na Idade Média era um pão grande, ou pelo menos de tamanho médio, eu tive ocasião de verificar em vários pontos do país o tamanho, o peso de alguns pães e realmente eram todos grandes e alguns enormes. Vinham inteiros para a mesa e eram cortados, cada um cortava a sua fatia de pão e era com estas facas que se serviam. Outras facas já lavamos. Depois ainda, e aqui há várias coisas, algumas das quais eu vou reportar atrás, mas aqui o que eu queria mostrar eram as colheres, colheres também de serviço. conhecem-se poucas colheres, porque, de uma maneira geral, a documentação não fala neles, e, por outro lado, os arqueólogos também raramente encontram colheres, porque elas ou eram de pau ou eram de metal. O metal reciclava-se e a madeira deteriorava-se na maior parte dos contextos em que os objetos se encontravam. No entanto, não entre nós, infelizmente, mas há casos em que alguns investigadores encontraram quantidades grandes de colheres em contextos muito úmidos ou mesmo em contextos aquáticos e encontraram grandes quantidades de colheres. Portanto, elas existiam, as colheres tinham que existir. Estas são, nitidamente, colheres de pau do serviço e, repare, elas estão sobre uma bacia. Neste caso, a bacia é mais concava, não é? Do que aquelas que eu mostrei há bocado. e podiam ser ainda mais do outro lado. Do outro lado, temos um pratele ou temos um telhador? Eu também tenho dúvidas sobre... Eu até me pronunciava com mais facilidade por um telhador porque o fundo é liso em absoluto. Mas também pode ser um pratele porque também tem o inclinação. Não sei. Não sei. Depois, aqui, estão as alfaias do serviço e esta é uma última muito requintada. Muito requintada porque é aqui um gomil. os gomis também podiam ter formas bastante variadas. Este não tem uma asa completa, mas tem um cabo e tem o bico. Um gomil e uma bacia de água às mãos. Também depois vou falar no gomil e na bacia o bratele de água às mãos. Mas isto era também estou a apresentar as alfaias que eram de serviço à mesa ou que podiam ser de serviço à mesa. Isto não era para toda a gente como é evidente. Isto era para uma gama já bastante bem situada na vida. Uma pequena nobreza que já usava. Uma elite urbana com algum poder de compra que já usava, embora não podia ser com muita frequência nem de forma muito generalizada porque a documentação não permite que o consideremos assim. Mas é que existia já dentro destas camadas que poderíamos chamar numa linguagem não apropriada mas que nós entendemos talvez melhor uma classe média alta. E penso que com estas alfaias estão apresentadas todas aquelas que eram de serviço à mesa. Depois as mais individualizadas. As mais individualizadas eram telhador pequeno e a escudela. Eram as duas alfaias mais individualizadas. E eu agora queria ir outra vez lá atrás à primeira gravura. E o que é que nós vemos? Vemos umas quantas pessoas sentadas à mesa cada uma delas com um telhador à frente. Um telhador retangular que se fosse outra mesa de outro tipo eu diria que eram telhadores de madeira. Aqui custou-me um bocadinho considerar que sejam telhadores de madeira deviam ser de metal. Aliás o telhador não era em regra também devia ser mas não era em regra de cerâmica. E nós temos cada comensal com o respectivo telhador à frente. Isto não era de todo o habitual e só numa mesa deste aparato desta envergadura é que nós poderíamos encontrar assim os telhadores tão individualizados porque quando os encontrá-los numa mesa comum o telhador é partilhado. Como veem aqui há duas pessoas que estão a utilizar o mesmo telhador. Normalmente não era assim que acontecia por aquilo que se sabe pela documentação. A documentação vale. Claro que o pintor assim reproduz com facilidade duas pessoas e um telhador. Não era assim. Eram duas pessoas que se sentavam uma ao lado da outra que usavam o mesmo telhador ou quando a mesa era muito estreita porque podia ser muito estreita a cábua da mesa podia ser muito estreita os comensais podiam ser muitos até um telhador podia servir para quatro pessoas as duas que se sentavam lado a lado e aqueles que se sentavam em frente. Portanto um telhador era sempre era sempre de uso não digo coletivo mas pelo menos de uso partilhado. A escudela é mais difícil para nós sabermos qual era o uso que a escudela tinha. Há investigadores que se pronunciam dizendo que a escudela seria de uso individual. É podia ser tenho dúvidas que pelo menos na generalidade das famílias a escudela também fosse a escudela fosse uma alfaia de utilização individual. O que podia ser era de utilização rotativa. Cada um a usaria a seu tempo porque elas são poucas evidentemente porque nós também não sabemos a composição da família. São tudo coisas que temos muita dificuldade em tentar perceber. Agora, podemos é perceber a partir de outras informações. Seja como for, a escudela é usada para os alimentos líquidos ou semilíquidos ou líquidos com sólidos introduzidos. O pratel ou o talhador era usado para os alimentos sólidos. A escudela podia ser utilizada e era utilizada de uma maneira geral bebendo-se por ela a parte líquida do alimento se é que tinha partes sólidas, mas os líquidos se viviam pela escudela ficando eventualmente, quando era o caso, os sólidos dentro da própria escudela que depois se apanhavam à mão. Eram os caldos, eram as papas, porque as papas eram muito usadas sobretudo nas famílias de menores recursos, porque qualquer coisa, qualquer alimento possível de ser farinado ou às vezes mesmo sem ser farinado podia servir para fazer papas e o organismo humano, como dizem os especialistas, já digera muito bem todo o tipo de alimentos farinados e cozidos naturalmente. mas utilizava-se desta maneira. Os caldos também podiam ser até só líquidos ou com algumas partes sólidas e que depois se colocavam sobre fatias de pão a formar sopas. Nessa altura, então, já tínhamos uma parte líquida que se bebia e uma parte sólida que se comia de outra maneira. Mas era de uma maneira geral assim que se usava. Os telhadores eram usados como mão. De uma maneira geral, quando e assim enfim nas mesas onde já havia o objeto cada um usava a sua própria faca a faca que levava para a mesa e que podia ser qualquer objeto cortante e com ponta cortava o alimento sólido no caso dele não vir já cortado para a mesa pegava-lhe depois com a mão se havia molhos molhava num molho ou se queria salgar mais do que aquilo que vinha da cozinha punha-sal e colocava no telhador ali no telhador continuava a cortar em pedaços mais pequenos que depois também pegava com a mão e comia aqui está um dos comensais pegando pegando com a mão aqui está um outro comendo com a mão era com a mão que efetivamente se comia quase tudo em medida tomava-se houve um pichel que dava a volta a todos os comensais e cada um bebia à sua vez não é? o pichel podia correr uma vez duas vezes três vezes vendia eventualmente venderia da bebida que houvesse para distribuir por todos ou podia também podia e temos ali uma espécie de pucar e temos uma garrafa e temos uma garrafa mas foi o pintor que a quis que a quis lá introduzir não condiz muito bem nem com o banco mas pronto até condiz com a toalha que tem barras e portanto é um pouco mais repintada mas bem isso é a interpretação do pintor que 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 produziu este este quadro mas podia circular assim desta ou podia ser tomada por um pucar que de uma maneira geral tinha uma asa também há um pucar que eu queria mostrar mas está ali para trás e já lá não vou buscar lá não vou buscar e o próprio pucar circulava por todos os comensais e então é por isso que eu aqui eu digo que o pichel tinha que ter esta forma que nós vemos aqui assim ou aquela que eu mostrei há bocadinho aquele pichel que eu mostrei há bocadinho porque quando a bebida circulava por todos os comensais bebendo cada um deles pelo seu copo era alguém que dependendo dependendo de querer ou não fazer honra aos seus aos outros comensais podia ser o nome da casa ou podia ser outra pessoa qualquer e que tinha que pegar no pichel e no copo ao mesmo tempo porque ia distribuir por todos então tinha que ter uma asa ou convinha que tivesse uma asa para pegar no pichel uma outra para pegar no pucar e ir colocando a bebida e distribuindo por todos foi este o meu raciocínio para me fixar em que o pichel era aqui foi este o meu raciocínio não encontrei não encontrei também quem melhor distinguisse e foi este realmente o meu raciocínio e era assim que decorria uma refeição medieval podia e eu volto ao que baça neste caso e volto a lembrar que as boas maneiras da mesa saíram dos conventos volto a lembrar as duas coisas mas já em princípios do século XVI primeiros anos mas princípios do século XVI já havia copos individuais mas não de qualquer maneira porque há uma frasezinha que diz cada monge tem seu copo e quando parte dá o outro eram copos de vidro porque quando nós encontramos a palavra copo porque caso de contrário é o pucano e quando encontramos a palavra copo normalmente é já associada a um outro material ao vidro e é significativo também que se diga isso cada monge tem seu copo e quando parte dá o outro portanto o monge cada monge levava para a mesa o seu copo era também um objeto pessoal mas isso era mas isso era lá não gostei e eu gostei de algo que basta era uma grande casa não era de jeito comum até porque até porque havia uma distinção muito grande entre a mesa entre os monjes e os não monjes mesmo que fossem vícios e portanto esperassem mais tarde ser monjes também ora decorrendo de várias das coisas que eu disse aqui estavam estabelecidas ah mas queria mostrar a última a última a última gravura já apareceu e que documenta também várias coisas que eu fui dizendo aqui em primeiro lugar e para começarmos pelo alimento principal um pão grande que está a ser partido não é? com uma daquelas facas que nós vimos a lâmina que nós vimos ali atrás e depois uma escudela que está a ser utilizada também esta aparentemente não tem asas mas as escudelas podiam ter asas claro mas muitas delas tinham asas como aquela que eu mostrei aqui que tinha realmente uma asa ou tinham uranhas para se pegar nelas e com mais facilidade levar à boca depois há outra pessoa que está a comer também com a mão e há alguém que está com um pichel na mão que eu também acho que aquilo é um pichel com a asa que se pode pegar com facilidade e que terá a bebida não vejo não vejo por onde se possa beber a não ser pelo próprio pelo próprio pichel portanto várias coisas que ali estão documentadas daquelas que eu que eu em que eu falo mas eu ia dizer que decorrendo de tudo enfim de todas estas formas de consumir os alimentos havia algumas formas de competência básicas formas básicas havia algumas muito requintadas mas isso estamos já numa numa esfera da sociedade que não tem nada a ver com esta a que eu aqui trago portanto eu vou referir-me apenas àquelas coisas que são muito básicas embora algumas delas e é por aí que eu vou começar também não sejam acessíveis a todos mas apenas àquela camada mais rica que pode ainda ser considerada formada por gente comum e é o pichel perdão o gomil e a bacia ou o pratel de água às mãos as mãos estavam constantemente em contato com a comida e tudo ou quase tudo na mesa era partilhado portanto eu ia à bacia e pegava num pedaço de alimento com a minha mão não era só ver o que eu fazia eram todos os outros comensais eu colocava aquele pedaço de comida no meu prato no meu no meu talhador mas aquele talhador não era para ser usado só por mim havia outras pessoas que também usavam era conveniente porque o seguinte quando nos encontramos já numa numa camada de população mais um pouco mais evoluída era conveniente que as mãos estivessem limpas quando começava a refeição e era bom que todos soubessem que eu tinha as minhas mãos limpas era bom é que a limpeza das mãos fosse extensiva então antes de iniciar a refeição lavavam-se as mãos com a água contida no comil sobre a bacia e lavavam-se as mãos toda a gente via que eu tinha lavado as minhas mãos depois eu estava constantemente a mexer na comida as minhas mãos iam se sujando com a comida não é? quando chegava ao fim da refeição as minhas mãos estavam todas sujas por isso também é que eu tinha facas em cima da mesa para cortar o pão porque depois a minha própria faca que ia cortar a carne ou o peixe ou o que fosse aqui em que fosse já ficava suja da comida não é? ora portanto eu ficava com as mãos todas sujas com vinho que eu lavasse as mãos no fim da refeição e então corriam-o outra vez no comil e a bacia dava as mãos se eu estivesse num banquete enfim podendo sentar naquela mesa que mostrei em primeiro lugar então eu até a meia da refeição depois de cada prato eu podia lavar as minhas mãos podia até outra coisa nestas circunstâncias podia até ter uma água perfumada o que era o requinte máximo não é? mas de qualquer maneira o que eu convinha era que eu tivesse água para lavar as minhas mãos e toda a gente visse que eu lavava as minhas mãos depois eu bebia pelo pichel ou bebia pelo púcar mas toda a gente bebia pelo pichel e toda a gente bebia pelo mesmo púcar então convinha que eu tivesse a minha boca limpa quando bebia pelo pichel isso é recomendado não é? como que eu tivesse a minha boca limpa e depois se eu bebia pelo púcar convinha que eu bebesse todo o líquido que se encontrava no púcar não é? porque eu não ia passar ao vizinho que bebia depois de mim os meus restos por isso é que e encontra-se na documentação em variadas circunstâncias e até nas crónicas eu pareço é no vez bebeu uma vez bebeu duas vezes bebeu três vezes é ou não é? portanto eram as vezes que o púcar ou o pichel passavam por mim eu bebia e bebia para não deixar os restos lá dentro isto eram as coisas básicas a que todos deviam obedecer depois havia naturalmente quando íamos quando íamos subindo na escala social havia outras regras não devíamos ser sófragos chegar à mesa e começar imediatamente a comer coisa que o Duarte Almeida também reprova naquelas cartas que escreveu a Dom Alfonso V não devíamos fazer gestos largos porque de uma maneira geral e mostrei aquele banco corrido onde estavam sentadas mas muitas vezes as pessoas estão todas tão jogadinhas umas às outras que não podem fazer se fizer um gesto largo já incomoda já incomoda o vizinho não se podia falar alto nos mosteiros inclusive não se podia falar pura e simplesmente pronto mas isto é já a regras que decorriam de outras de outras esferas sociais que não estas da gente comum porque estas da gente comum sobretudo das camadas populacionais mais pobres eles já tinham que ser realmente sofregos quando se sentavam à mesa se sentavam e se tinham mesa normalmente sentavam-se no chão e não tinham mesa porque raramente satisfaziam completamente da sua forma no entanto as regras básicas existiam e existiam para quem tinha capacidade neste caso económica para a usar muito obrigada pela vossa atenção e nem a é que a e que e e e e a e e e Obrigada.